E aí galera suave, começando aqui mais um vídeo pro canal, rapaziada é o seguinte cara iniciamos aí o mês de fevereiro certo e a equipe GJR Pet né acabou de lançar um novo FIFA 24 aí para o nosso Xbox 360 100% atualizado com menu novo, emblemas de ligas novas, novas faces, novos uniformes cara e muito mais e tá 100% atualizado né, eles realmente demoram um pouco né para atualizar para a gente mas quando que eles lançam né rapaziada oficialmente é um trabalho sensacional é um trabalho incrível né e só vai pegar rapaziada esse fifinha no seu Xbox se você né tiver aí um Xbox 360 destravado no RGH ok então não vai pegar se você tiver aí um Xbox bloqueado LT né ou até mesmo o JTag né se você tiver Xbox aí RGH e destravado vai pegar né rapaziada até porque vocês precisam ter né no seu RGH essa dashboard aqui né totalmente diferenciada aí é bem colorida enfim para quem tá ligado já conhece né você pode colocar o FIFA esse FIFA 24 tanto nesse Aurora ou no freestyle que rapaziada então se você tem um Xbox RGH vai no YouTube é muito fácil você colocar essa parte desse dashboard no Xbox né não tem nenhuma dor de cabeça ok tem vários vídeos aulas interessante ok rapaziada que ensina bem direitinho ok porque vocês não precisam ter o jogo né o FIFA 17 que foi atualizado aí né é o FIFA é a base né é desse jogo aqui 100% atualizado é o FIFA 17 né não é o FIFA 19 que também foi o último FIFA foi lançado aí para gente né o FIFA 17 realmente é maravilhoso um jogo muito bom foda né eu gostei na época gosto até hoje ainda mais com esse mod aqui né que foi feito através enfim dessa base aí do FIFA 17 então rapaziada vocês não precisam ter né quando que vocês enfim se você tem Xbox e for comprar o jogo já vai vir completo e atualizado então você só vai entrar na pasta e iniciar o jogo e já era que eu vou mostrar aqui para vocês ok mas é para quem tá ligado para quem já tem um Xbox é já é só chamar o criador aqui embaixo na descrição Instagram ou WhatsApp adquirir só vai baixar o jogo e já era iniciar pronto né o patch é o jogo aqui completo né pesa aí 16 GB se eu não me engano né também que barulho foi esse aqui cai alguma coisa aqui atrás enfim então é 16 GB coloca aí no seu HD externo que eu tenho aqui ou um pendrive de 32 GB que vai suprir tranquilamente ok e só iniciar o jogo aqui no jogo rapaziada é muito fácil é bem tranquilo tá se você não tem um Xbox é já H destravado infelizmente eu falei não vai pegar vai atrás aí de alguma loja que pode fazer o desbloqueio para você realmente é 150 conto por aí é um pouquinho caro porém vocês vão é desfrutar tanto desse FIFA 24 aqui bem atualizado de realmente 2024 aí para a gente né tanto pés aí é o pé de 18 realmente não precisa né ter esse desbloqueio em específico né pega é para todas as versões o pé de 18 aí que eu trago no canal né diversos vídeos todos os vídeos aí praticamente do pé de 18 então não precisa ter um desbloqueio né em específico apenas esse FIFA que eu vou mostrar para vocês ok ah Nero o porquê eu não sei né não acho que enfim por ter o RGH acho que você pode entrar em eu não sei eu não vou nem chutar e falar aqui né porque eu não conheço só sei jogar né rapaziada então é isso então eu estou aqui no Aurora agora essa dashboard aqui esse menu incrível então eu vou tá aqui indo em file manager né eu vou estar localizando aqui o meu HD externo de 250 GB certo então vou entrar aqui ó aqui tem filmes games séries e muito mais vou estar vindo na pasta onde que eu coloquei o Fifinha né e tá aqui rapaziada GJR Pet FC 24 né E aí eu falo FIFA 24 porque né sempre vai ser né esse nomezinho aí é foda então vamos lá entrar aqui na pasta aqui enfim vai estar os arquivos do jogo e aqui rapaziada default.checks ó cliquei e já vai iniciar o jogo completamente né o jogo completo atualizado é claro que acontece esses fatal crash aí né rapaziada é mais é normal você pode ver que na segunda vez vai pegar tranquilamente tá isso aqui é normal tá bom aí você que vai pegar o jogo né dúvidas se você como iniciar tá aí para vocês né como iniciar o jogo é bem tranquilo tá não tem nenhuma dor de cabeça rapaziada porque realmente vocês não precisam ter o FIFA 17 em mãos tá ligado não precisa só baixar o jogo e já era né é outra coisa também olha só que menino né deixa eu iniciar aqui até o menino para gente trocar uma ideia tá baseada tá aí o Haaland essas cores também né é já é da equipe já é do jogo também então eles realmente fizeram um trabalho bem foda aqui né rapaziada né rapaziada a imagem clean bem bonita olha que coisa mais linda rapaziada os caras chutaram demais nesse menu cara é impressionante isso velho tá aqui o Haaland e o Vinicius Junior é a Copa Feminina também é enfim os jogadores aqui mudam né rapaziada eu vou mostrar já já para vocês ok mas antes eu tenho que falar o seguinte né ao comprar esse jogo aqui ele tem opcionais né os opcionais de golpes 18 tem placares né não são novos porém é tenho placares eu vou lançar reviews desses placares aqui no canal então tem placar da La Liga tem placar da Série A Team Liga Italiana tem o placar da Liga One tem o placar da Globo tem o placar da da Premiere Spot TV tem o placar da Bundesliga e outra coisa também rapaziada que eu acho bem interessante nos opcionais que é a opção que você pode mudar a jogabilidade do jogo é isso mesmo cara tem vários tipos lá de jogabilidade que realmente eu falo para vocês né aqui tá jogabilidade uma jogabilidade padrão que eu acho mais interessante tem vários tipo é para passar a moto é só essa vez agora valeu então tem uma jogabilidade que que é mais desafiadora tem uma jogabilidade equilibrada é então você pode estar testando cada jogabilidade até você achar uma que você se identifique isso é muito interessante tá rapaziada deixa eu mostrar para vocês aqui também aqui enfim você vai voltar no menu aí já aparece o Martinelli tá ligado aí você vai clicar aí aí volta eita aí volta e aparece o cara esqueci o nome desse jogador cara é duzão é duzão é duzão alguma coisa né tá aí também aí você vai lá e volta aparece já o o o caramba que deu um não é possível que deu um branco nesse jogador aqui caralho deu um branco hoje tá foda hein hoje tá foda aqui ó o resto foi isso aí não dá né não ajuda nós tem um belga também calma aí aí moleque já até aparece já o beligou aí desse jeito eu acho que só acho que não parece mais simbapê belga Martinelli a gente foi e o duzão é alguma coisa tá então é isso tá rapaziada vamos lá mostrar aqui para vocês né é um jogo totalmente offline né então você não pode jogar online é claro né rapaziada é claro que a gente tá jogando no xbox é jogar destravado é claro tem a opção de jogar online etc outros games mas no caso aqui desse fifa a gente não pode tá rapaziada bom é aqui deixa eu mostrar aqui para vocês é só que a galera tem aquela opção de você jogar modo carreira tanto treinador tanto aqui jogador são imagens novos aqui agora a gente tem ralante agora a gente tem aqui guardiola também bem interessante então a gente tem aqui no brasil a supercopa do brasil a copa do brasil é o brasil é a sair aqui em 2024 né temos aqui também a série b a série c e só o que rapaziada essas taças aqui realmente vão aparecer né se você ganhar certo já mostrei para vocês aqui em gameplay a copa do brasil não mostrei aqui do brasil e também não mostrei para vocês da supercopa mas tem também tá fora também né a taça da libertadores a taça também da champions league a taça também do mundial de clubes aqui também tem um mundial de clubes certo rapaziada e fora também é outros países que tem as suas taças as suas competições eu sou rapaziada mas é claro que o que vai importar para gente é que no brasilzão né bom aqui agora vamos ver rapaziada o enfim os elencos os uniformes tá mas eu queria mostrar aqui para vocês que os emblemas né tanto aqui no brasil estão atualizados né da série c da série a e da série b tá rapaziada aqui né também né da espanha da liga também atualizaram os emblemas aqui da liga da série b da liga liga também certo e aparentemente é só né questão de emblemas novas aqui né rapaziada com vocês sabe como que já já existia no no fifa que era questão né da liga da arábia saudita né rapaziada então aqui já tem aqui os elencos para vocês ok tanto aqui no brasil e também na europa tá depois de mostrar tanto essas transferências né as minifaces que estão bem legais é voltar mostrando para vocês os uniformes né que estão que estão bem atualizados estão bem bacanas tá aí depois para gente finalizar esse vídeo eu faço uma gameplay o que rapaziada a mas não é um porque só uma gameplay porque é nos próximos dias vou estar lançando bastante gameplay tá rapaziada só mostrando os placares para quem não conhece a enfim gameplay a a narração sei que a narração é sempre do tiago leifer e do caio ribeiro mas enfim tem vários placares que é bem interessante mostrar para vocês aí ok então vai sair bastante gameplay tá rapaziada por aí nesse vídeo vai sair apenas uma gameplay tá então vou estar lançando esse conteúdo agora para vocês só com uma musiquinha de boa suave aí de fundo e é isso rapaziada qualquer coisa coloca aqui no comentário a sua sugestão fechou então vamos lá e aí 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 Tchau. 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 Hoje aqui no FIFA você vai desfrutar do grande jogo do mundo, o jogo que vai marcar gerações, marcou a nossa Caio Ribeiro, hoje tem Barcelona e Real Madrid. El Clássico, o mundo do futebol para para acompanhar esse jogo, Thiago. Caio, em 2016 o Real Madrid entrou em crise, o pessoal chiou pra caramba, trocaram de treinador e todos foram lá e foram campeões europeus pela décima primeira vez. Isso é uma crise no Real Madrid. É uma torcida exigente, Thiagão. Mesmo assim ainda teve gente reclamando de ter perdido a liga pro Barcelona. Estamos aqui transmitindo o jogo diretamente de um dos gigantes do futebol europeu, o Santiago Bernabéu. Gigante mesmo, Thiago. É o segundo maior da Espanha e o terceiro maior da Europa. Abdul Majid Al-Rechedi é o juiz de hoje. Então, vamos lá, rapaziada. Pra cima. Só que antes, eu queria mostrar pra vocês as faces, tá ligado? Essa câmera aqui é zoada, viu? Tem a nova bola, né, rapaziada? Da La Liga. Né, 2024. Essa aqui é legal, né? Ela é bem bonita. Agora eu quero mostrar o rosto deles, né, mano? Tem aqui o Kepa, né? Então, vamos lá. Carvajal. Rudiger. Calabar. Tati Femini. Valverde. Cross. Olha essa face do Béliga, rapaziada. Tá maluco, meu parceiro. Cara, que foda, velho. Nossa senhora, velho. Que zica, rapaziada. Olha isso, mano. Rodrigo também, pá. Zica. Vini também é foda, né, Malvini? Olha isso. Você é louco. Vamos ver que o Barça aqui é rapidão. Eita. Lewandowski, pá. E o Gavi. Olha. Ah, velho. Que zica, cara. Caramba, rapaziada. E outra coisa também, né? Eu coloquei o placar da La Liga lá nos opcionais porque o replay mostra o novo emblema da La Liga. Tá ligado, rapaziada? De novo você? Então, cara, é sensacional. Enfim, vou mostrar pra vocês. Então, bora aqui, rapaziada, pra gameplay pra cima. Eu coloquei na jogabilidade padrão do FIFA, né, rapaziada? Porque eu não quero me estressar, tá ligado? Quem colocar a CPU avançada, velho, deve ter algum parafuso a menos. Certeza. Certeza, velho. Vamos lá, então. Cadê você, velho, gol? Cadê você, velho, gol? Certeza sensacional do goleiro. Aí, você viu, rapaziada? Um escanteio marcado pro Real Madrid. É muito da hora, velho. E ele se manda pro ataque com a bola. Bateu no travessão e voltou. Ah, tá frio, né? Mas já? Porra. Pelo menos eu mostrei só fácil, viu, velho? Porque reiniciar a partida, porra. Meu Deus. Olha. Saiu mancando, filho. Oh, meu Deus. Só que me faltava mesmo, viu, velho? Então é bom tirar. Aí não vale o risco, né, Thiagão? Você pode perder ele por mais tempo ainda. Onze minutos, pai. Isso é louco. Boa. É dele. Já começa assim, filho. Esse gol parecia só questão de tempo, Caio, e saiu mesmo. O time tem mais volume de jogo, Thiagão. Esse replay é insano. Espero que não diminua o ritmo agora. Forçou a marcação Madrid. A bola deles. Jogou a passotinha. Grande defesa, sem rebote. Eu curto fazer igual assim, tá ligado, rapaziada? De longe, passa, na colocada. Tipo assim, ó. Tipo assim, filho. É tipo assim. É de uma obadeza. Ai, caramba. Ó. Nossa. Cara, machucou o outro já, velho. Pô, esse cara tá foda, hein, mano. Tentou jogar na... Ele apentou e é pênalti. É pênalti. Finalmente, juiz ao meu favor, né? Tinha que ser outro jogo, né? O FIFA, né? É... Mudar. Cobrador. Vai o Vini Malouades agora, velho. Ó. Toma. É isso, filho. Toma. Colocou a bola na marca do pênalti, bateu e saiu pro abraço. Simples assim. Pênalti bem cobrado é o que entra. É assim que funciona. Então, claro que esse pênalti foi, sim, bem batido. Nenhum sinal. Apita o árbitro. 3 a 0 é o placar final do primeiro tempo. Caio Ribeiro, ninguém apertou o X, ninguém apertou o estádio. Todo mundo quer ouvir sua opinião sobre o primeiro tempo. Foi uma verdadeira aula de futebol, Thiago. Deu tudo. Temos substituição no Barça. Bateu pro gol e desta vez ele errou. Mas tá num dia inspirado. Já marcou dois hoje. Tá inspirado, Malouades. Tá inspirado. Tá inspirado. Nossa senhora. Fatiou. Sai fora. Contra-ataque de cria. Contra-ataque. Aqui. João Cancelo. Modric. A marcação chega junto. Reduz o espaço. Cruzamento ridículo. Pegou mal demais na bola. Bateu direto. Fez uma ponte linda pra defender. Foi pro gol. Não entra aqui. Defesa. Escanteio. Sempre uma boa chance. Rudiger. Tentou o cabeceio. Pegou mal na bola. Pra fora. Não era uma bola fácil. Ele teve que se esticar todo. Dá pra perdoar o erro. E vai ano, vem ano. E vocês continuam passando a bola pra placa de publicidade. É impressionante. Bola aberta na lateral. Puta que eu parei. Bé-Yong. Glundogan. Vem o chute. Pega o goleirão. Quase. Bola jogada. O técnico já conversa ali com alguém. O time visitante vai mexer. Se caprichar é gol. Olha isso, cara. Se caprichar. Gol. Quantos gols ele vai fazer até a defesa apertar a marcação? A diferença só aumenta. O placar vai ficando cada vez mais feio. Aí você vai falar aqui nos comentários. Pô, Neirão, tá fácil. Neirão, tá fácil. Tem que ser fácil, cara. Tem que ser fácil. Vai por mim. Tem que ser fácil. Se você testar qualquer jogabilidade, você vai passar nervoso, fi. Não, beleza. Você aí jogar na sua casa de boa, né? Mas sem gravar, você pode testar qualquer jogabilidade. Agora, eu aqui tenho que se divertir, né, rapaziada? Pelo amor de Deus. Deve ter que entender meu lado também. Os times vão jogar por mais um minuto por aqui. Oxe. Um minuto, Juiz. Você deu ainda? Você tá de sacanagem com a minha cara. Deu uma cresp, pai. Não tinha que ter nem um minuto. Beleza. Então, é isso, rapaziada. Tamo juntão. E até o próximo vídeo. E fa... Lu. É nóis. Eu diria que faltou futebol pra um dos lados. E o jogo ficou até meio chato por causa disso, né? Concordo com você. O time não teve a vitória ameaçada em nenhum momento. E claro que isso é ruim pro espetáculo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.